Se você morresse hoje, para quem deixaria os seus bens? A maioria das pessoas não pensa muito sobre esse assunto, mas deixar pronto um testamento pode evitar problemas para a partilha da herança. Confira. A pergunta não é muito difícil de responder. Para quem você deixaria o seu patrimônio? Deixaria para os meus herdeiros, para o meu filho, para a minha mulher. Para o meu filho, para o meu marido, pessoas próximas. Minha família, minha mãe. Acontece que, para fazer com que a divisão de bens atenda à vontade do falecido, é preciso um testamento. De acordo com o presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, há três tipos mais comuns. É o testamento público, o testamento particular e o testamento cerrado. O testamento cerrado é mais raro também, porque ele exige mais formalidade. Em 35 anos de advocacia, eu tive dois testamentos cerrados. O testamento particular, que é usado também, que é uma coisa simples, as pessoas até deveriam fazer isso, e eu até recomendo que, ao fazer um testamento particular, que faça reforçando até mesmo com vídeo, com uma gravação, usando novas tecnologias. E o testamento público, que é o mais comum. O testamento público é aquele que se faz em cartório, ou seja, uma escritura pública. O testamento público é feito em cartório de notas e precisa de duas testemunhas para ser registrado. Depende da apresentação de documentos de identificação e comprovante de endereço. Já o testamento particular pode ser escrito pelo próprio testador e não precisa ser registrado, pode ser guardado em casa. Diferente do testamento cerrado, que, embora escrito à mão, precisa ser registrado e lacrado por um oficial em cartório. Em todos os casos, é preciso comprovar a posse dos bens que serão colocados no testamento. Os herdeiros também precisam ser identificados com nome, endereço e profissão. Pode ser exigido também um atestado médico de sanidade mental, caso o testador seja idoso. O valor a ser pago depende do tipo de testamento escolhido. Tem gente que acha que falar em testamento é chamar morte. Nossa Senhora, não quer fazer isso não. Mas o número de pessoas que fizeram testamento cresceu 47% em cinco anos. Esse número se deve, em parte, às novas configurações familiares. Principalmente com as novas famílias, as famílias mosaicos, que são os meus, os seus e os nossos, ou seja, filhos do primeiro casamento, do segundo, filhos comuns. Isso exige que as pessoas façam planejamento sucessório. E o testamento é um dos itens do planejamento sucessório. Nas ruas, notamos que o patrimônio imaterial também tem entrado na lista de bens. Amor, paz, que sejam felizes para o resto da vida. Tentaria deixar amor. Dignidade. Isso tem sido muito comum também, o testamento ético, que é o que se faz muito nos Estados Unidos, e que está começando a chegar aqui no Brasil, que é as pessoas deixarem, para além do seu patrimônio material, deixar algum patrimônio imaterial, algum conselho, alguma recomendação ética para algum filho, por exemplo, isso tem sido comum. Os bens imateriais podem ser dispostos à vontade, mas o patrimônio material obedece ao que diz o Código Civil. Só a metade pode ser destinada para terceiros, caso o testador seja casado ou tenha filhos. O testamento é exatamente para isso, é para dar uma destinação diferente daquela que a lei estabelece. Por exemplo, eu quero que o meu filho receba mais do que outro filho, por exemplo, porque ele trabalhou na minha empresa, o outro não, eu quero premiar aquele que trabalhou. Então, posso deixar um pouco mais para ele. Para isso, eu preciso fazer o testamento. Seja para destinar bens materiais ou imateriais, para se fazer um testamento, é preciso ter idade mínima de 16 anos. Não, acho que é deixar a família mais estruturada, né? Acho que não, morte e todos vão morrer um dia, isso aí é certeza, né? Mas é bom a gente prevenir, né? Deixar a família mais bem tranquila, se a gente puder, né? Muito bom.